Rodando o VT, silêncio, ação! Oi gente, tudo bem? Oi gente, linda! Estamos aqui nos bastidores novamente para falar Hoje é a última cena da novela, então nós gravamos a última cena Que vai mostrar pra vocês Vamos entrar aqui, vem! Aí estamos todos aqui esperando Sim, eu sou a diferentona do rolê Porque tá todo mundo aqui, tipo, roupa normal, eu sou uma palhaça Estamos aqui para a última cena da novela Não é o último dia de gravação da novela, mas é a última cena da novela Que fato curioso, não é mesmo? Pois é A cena que vai fechar toda a história da novela Uma cena muito importante, então a gente tá esperando agora Último capítulo e como estamos, perdendo cabelos Nossa novela maravilhosa, linda! Muita correria, muita gente, mas até que vocês estão comportadinhos hoje, né? Bom, o meu coração está ansioso, o meu coração está sambando E meu coração está apaixonado por essa filhota linda E tem alguém atrás de mim e agora tem alguém na minha frente, entendeu? Me deixa brilhar, gente! É meu momento! Bastidores de final de ano, é isso aqui Crianças que crescem e outras que não crescem É isso aí, né gente? Como é que você está se sentindo, Teuzinho? Eu estou me sentindo muito feliz, está acabando mais um trabalho muito bom, né? E é isso, vamos lá, a gente vai gravar agora Agora eu estou aqui para mostrar um pouquinho dos bastidores do último capítulo da novela Ali está o palco, está muito legal E é basicamente uma continuação do primeiro capítulo Que a Poliana dança Ela está com o mesmo penteado, com a mesma roupa da mãe dela Para ficar uma continuação Está muito legal, a gente já está prestes a gravar Vai ter samba, vai ter muita coisa legal O pessoal já está preparando aqui Já estão colocando a iluminação As câmeras já estão prontas E agora a gente vai fazer a passagem de som Então acompanha aí Estamos aqui à espera da gravação do último capítulo da novela Foi lindo, a criançada cantou no palco Na escola de samba Foi bonito ver a Poliana com a mesma roupa da mãe, né? Do início da novela Foi tão bonito essa bolação Bem bolado, gostei, fiquei emocionado Oi gente, tudo bem? Deixa eu conversar um pouquinho com vocês Eu estou indo aqui porque eu fui a última pessoa a ficar pronta Estava no outro estúdio e eu tive que comer Então deu uma leve atrasada, mas tudo sobre o controle Estou super animada E eu estou muito ansiosa, real Último capítulo com pessoas que a gente ficou junto e muito unido E amando muito Esse encontro, esse encontro Tomazella e Ivan Parente É Ivan Tomazella e Letícia Parente Eu estou muito emocionado porque eu acho que são dois anos de família, né? E aí a gente fica pensando que, poxa, acabou E aí a gente gravou a última cena Acho que estava todo mundo muito unido Todo mundo muito divertido Todo mundo muito junto Foi uma emoção muito grande ter feito parte desses dois anos Essa última cena que foi maravilhosa Eu espero que vocês tenham gostado Um capítulo que a gente está fazendo com muito amor, muito carinho Eu tenho certeza que vocês vão se emocionar Porque a gente está se emocionando fazendo também E agora que está no final e todo mundo se junta assim no set Para fazer essa cena grande Cai a ficha do quão lindo esse trabalho foi E muito engrandecedor também Amei, você gostou, Bela? Está lindo A última cena da novela vai ficar, ó Chique Está ficando muito lindo Sim, menina Está ficando muito lindo A última cena a gente tem que Tem que caprichar Vocês vão gostar, hein? Assim A última cena e todo mundo junto Ah, obrigada Agradeço pelo presente Muito legal Inclusive os corações Mas só alegrias Muito bonita Agora vai começar a escolinha de samba E bora bailar É uma alegria fazer parte desse elenco, desse projeto A gente está junto com essa garotada toda Que é muito especial Muitos desafios, muitas aventuras Muitas histórias Muitas parceria, muita cumplicidade E o resultado foi essa novela linda Foi um prazer fazer parte dessa família Desse elenco, dessa produção Dessa equipe maravilhosa Gente, coraçãozinho está apertado Mas estou muito feliz Ai, vocês vão ver Só o que aguarda Acabamos de fazer a cena final da novela Me acabei de dançar Mas isso, graças a vocês Obrigada pelo carinho, gente Continue assistindo a gente E aí Tchau, tchau. Terminou uma novela maravilhosa, eu acho que, meu, sério, de verdade, a gente passou muito momento junto e eu vou começar a chorar, sério, gente, de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado, acho que a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom pra todos vocês, gente, obrigada. Um super beijo da Sossô e tchau, tchau.